Olá, eu sou a professora Andréa Lacerda Baquetini, coordenadora do projeto de extensão Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Pelotas. Este projeto faz parte de um acordo de cooperação técnico-científico entre a Universidade Federal de Pelotas e a Secretaria Estadual da Cultura, a SEDAC-RS. No projeto estamos restaurando duas obras de grandes dimensões pertencentes ao acervo do Museu Histórico Farroupilha, da cidade de Piratini. Este vídeo apresenta o processo de restauração da obra A Fuga de Anitta Garibaldi a Cavalo, de autoria do artista Daquir Parreiras, datada de 1919, e apresenta as dimensões 2,64 por 2,20 metros. O proprietário é o Museu Histórico Farroupilha, da cidade de Piratini. A técnica executada foi o olho sobre tela. O processo de restauração aconteceu nas dependências do Museu do Doce, onde funciona o Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL. Daquir Parreiras nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 1894 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1967. A obra chegou a Pelotas após ter passado por um período desde 2012 no Museu de Arte do Rio Grande do Sul para a restauração, que não foi finalizada. A obra apresentava, em sua superfície, muitos craquelês e perdas da camada pictórica. No verso da pintura, é possível observar o bastidor de madeira original e também as inscrições no verso da tela, onde aparece a assinatura e também a data e esboço de patas de cavalo. Para o transporte da obra de Porto Alegre para Pelotas, foi feito o faceamento, que é uma proteção de papel japonês na superfície da pintura. Foram feitos exames com luz direta, luz rasante, luz transversa e luz ultravioleta. Foi feita a desmontagem da obra e o chassi foi higienizado e também sofreu um processo de eliminação de cupins com peretroide. No bastidor, ainda foram feitas obturações com serragem e cola nos orifícios da madeira. Foi aplicado fungicida preventivo e uma camada de cera microcristalina para a finalização e proteção do chassi. O verso da pintura foi higienizado com pó de borracha e também foram feitas obturações. A obra apresentava remendos no verso oriundos de intervenções anteriores, que foram removidos com o auxílio do bisturi e com suave embebido em álcool etílico. O preenchimento das obturações do suporte têxtil foi feito com polpa de linho em primal espessado. Enquanto o papel japonês era removido da superfície da pintura, era preparado o tecido para o reentelamento. Para o reentelamento foi utilizado um tecido de poliéster transparente, justamente para não esconder as informações do verso da tela. O tecido do reentelamento foi estirado em um bastidor provisório para ser preparado com 3D mãos de primal. Depois foi aplicada uma camada de beva 371. Para o reentelamento foi utilizada a mesa térmica, pois o adesivo escolhido é termoplástico. Foi feito também um reforço de bordas com linho cru e primal espessado. Apresentava uma camada de pintura muito espessa por conta dos concheamentos dos craquelês, que marcavam o suporte têxtil. O procedimento de fixação dos craquelês foi pontual com a espátula térmica. A obra foi novamente estirada no bastidor original, com a ajuda do grampeador automático. Após essa etapa, o projeto foi paralisado por um ano por causa da Covid-19. Retomamos as atividades em junho de 2021, para a finalização da restauração, os procedimentos de nivelamento das lacunas, reintegração pictórica e aplicação da camada de proteção. Música 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 Se inscreva no canal. A moldura da obra também passou por um processo de restauração, recebendo folhas de ouro com a técnica do douramento. Música... Esperamos que todos apreciem a restauração. A obra retorna ao seu museu após um longo período de espera. Música... Fica o nosso agradecimento a todas as pessoas envolvidas no projeto. Música... 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 Música...